Galera, o Drops de hoje é um tanto quanto diferente, afinal de contas nós estamos aqui no Porto do Rio de Janeiro na coletiva de imprensa de The Walking Dead, onde teve presente o ator que faz o personagem Tyrese, o Chad, você sabe quem é, é um cara marada muito bacana e também é uma produtora executiva do show. Nós acabamos de sair aqui da coletiva, estamos super animados, foi super bacana, falaram é claro sobre quadrinhos, sobre o seriado e também é claro sobre as diferenças e assim algumas similaridades entre as duas mídias e foi muito bacana, você vai conferir uma matéria exclusiva sobre essa coletiva lá no Poltrona Pop, então fique ligado no nosso site poltronapop.com.br, a gente se vê na semana que vem.